Salve galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal MatheusGamer15 Galerinha, se inscreve no canal, deixa o seu like e se junta aí a essa comunidade desse canal que tá crescendo, graças a Deus Muito obrigado galera pelos 70 inscritos, tá galera? Muito obrigado de coração mesmo, tá? Vocês são demais galera, eu não esperava que fosse bater aí essa meta aí, bater os 70 inscritos, tá galera? Muito obrigado, então se inscreve aí no canal pra ajudar esse canal a crescer que cada dia mais só tá crescendo E eu sou muito grato a vocês, tá bom galerinha? Como fã de GTA Samp, vocês sabem que eu sou muito fanático, né? Eu sempre tô trazendo dicas aqui no canal sobre esse GTA aqui Que é, né, pra quem não pode jogar o GTA V, né, ter aí uma experiência de jogabilidade bacana aí Parecida com o GTA V, né, mas no celular, né, quem tem um celular aí que roda aí o GTA Samp Já sabe que é uma experiência muito boa você poder jogar um roleplayzinho aí, é, compacto, né Que cabe na palma da sua mão sem precisar aí de um PC aí de alta qualidade E o vídeo de hoje, galerinha, é bem rápido, tá? Tem um vídeo aí no canal ensinando como compra o veículo, tá? E se você não assistiu, vai lá assistir, eu vou deixar o link aí na descrição aí desse vídeo Que eu ensino pra você como você vai comprar o seu veículo E eu sei que eu tô falando demais, mas galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Eu vou ensinar a vocês, muita gente não sabe quando compra o veículo Como que localiza o veículo, como que estaciona, onde que o veículo fica Geralmente, galera, é o seguinte, quando você compra o seu veículo na concessionária Seu veículo, ele fica na concessionária Só que aí você tem que pegar o seu veículo e você tem que ir pra cidade que você sempre nasce, tá? E aí você tem que estacionar o seu veículo nessa cidade Perto de um lugar que você sempre vai nascer pra você sempre poder estar perto pra utilizar o seu veículo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte Eu vou pegar aqui uma moto aqui, ó Eu tô no emprego de carteiro Pra sair aqui desse... Desse... Essa garagem aqui, é só buzinar que ele abre o portão, tá? Bom, galera, é assim, ó Vou fazer o seguinte Meu veículo, ele está estacionado aqui na cidade de Los Santos, tá? É... Eu deixo ele estacionado perto da prefeitura É melhor pra mim, eu sinto mais a vontade de eu saber onde ele tá Mas como eu tô aqui no meu trabalho aqui, eu preciso localizar ele Ah, como é que eu faço, galera? É o seguinte, você vem aqui no chat aqui Você vai digitar o seguinte comando pra poder localizar aí o seu carro Ou a sua moto, tanto faz Você digita barra veículo Espaço localizar Tá? Esse é o comando pra você localizar aí sua moto, seu carro, tá? Onde é que esteja, vai marcar no mapa onde tá aí Aí vocês clicam aqui em ok Olha só, vai aparecer essa caixa de mensagem aqui Aqui, ó, é o meu veículo uma Subaru, tá? E eu tô com IPVIs, documentos aí, tudo em dias aí, né? Aí eu clico em cima dela aqui e clico em localizar Automaticamente aqui, ó Já vai marcar onde que tá o meu carro Então eu vou pra lá agora Eu não vou nem cortar esse vídeo, galera Porque... Vocês sabem que os meus vídeos são bastante cortados, né? Editados, mas... Eu não vou cortar esse vídeo porque esse vídeo também é rápido Então, Dad, aí... Eu tá cortando Ah, já tá aqui já o veículo, já, ó Acho que tá aqui, ó Tá aqui do lado, aqui Eu sempre deixo ele aqui nessa... Nessa... Nessa garagem aqui, ó Que é uma garagem pública, né? Debaixo de um shopping Acho que é um shopping lá Tem uma escada rolante ali, ó Tá? Então... É perto do Spawn City Tá? Eu acho que... Perto do Spawn City Vocês, muito perto Vocês não vão conseguir estacionar Porque vai dar uma mensagem que... Você tem que estacionar longe da prefeitura E longe do Spawn City Então... Vai aparecer uma mensagem toda vida Que vocês tentarem estacionar perto desses locais, tá? E, galera É... Eu gostei bastante dessas skins aí Que o Brasil Play Shots Mudou aí com a nova atualização Eu achei muito legal Olha só a skin do meu carro Antes meu carro era só preto Só agora já tem uma skin já Tá? Então, deixa eu ver se eu posso... Entrar nele aqui Ah, não Tá trancado, galera Comando pra destrancar o carro É barra Trancar Pronto, meu veículo já foi aberto Já Rapidamente, galerinha Eu clico aqui em Up, ó E já fecho o meu carro, né? Pra não ter perigo de ninguém roubar o carro Isso é bem importante E aí eu clico em Y Pra ligar o motor Do meu carro, tá? Bom, galera Mas agora digamos Que eu tô com o meu carro aqui E eu preciso estacionar ele em algum local Tá? Beleza Eu vou vir aqui, ó Nesse localzinho aqui Pronto Digamos que eu quero estacionar Esse veículo Opa! Tem gente querendo roubar meu veículo Opa! Que história... Tá, digamos que eu queira estacionar meu veículo aqui, ó Ah, não, velho Eu vou fugir desse carinha Porque ele tá me perseguindo Ah, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira que esse... Que esse carinha Vai me tirar do sério No meu vídeo, cara Ah, não, velho Bom, digamos que eu queira estacionar aqui Deixa eu ver se ele vem Ah, não, mano Eu não acredito nisso, velho Vou correr pra longe desse carinha Porque ele tá me enchendo o saco no meu... No meu vídeo, cara E eu acho que ele vai me perseguir, hein? Tá, galera Digamos que agora eu queira estacionar o meu veículo aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, ó Barra Veículo Espaço Estacionar Prontinho, galera Meu veículo já foi estacionado Olha a mensagem lá O seu veículo foi visto E estacionado em frente aos postes de entrada, tá? É... Lembrando, galera É... Se realmente seu veículo estiver estacionado Sobre os portões, entradas de casa Você vai levar um aviso aí, tá? Então, lembre sempre de... É muito melhor você pegar seu veículo E você procurar um estacionamento Aqui eu fiz só um exemplo pra vocês Mas é muito melhor vocês procurarem uma vaga de estacionamento Geralmente, lá perto do banco tem um estacionamento lá Grande Fica um pouquinho longe do Spawn City, da prefeitura Mas... Lá é o local ideal pra estacionar um carro Sempre numa vaga, tá? Porque... Senão, o seu carro vai ser mutado aí Pode ser mutado e pode ser guinchado, tá bom? Então, galerinha Se você gostou desse vídeo Deixa seu like e se inscreve Aí no canal, tá, galera? Pra tá recebendo aí Mais dicas de GTA Sanf Até o próximo vídeo Fui!